Seja bem-vindo ao Boa Noite, Jesus. O que está tirando a tua paz? O que está atormentando a tua alma, o teu coração? Você não consegue mais ser a mesma pessoa. Talvez você esteja enfrentando aí um divórcio muito difícil. Talvez o seu filho, a sua filha, esteja tomando decisões que estão acabando com você, enchendo você de vergonha. Você não sabe como agir, parece que tem um desgosto na sua vida do tamanho do planeta Terra. Talvez o problema seja interno. Talvez você não se aceite como deveria aceitar. Talvez você tenha uma autoimagem ruim. Eu não sei o que está acontecendo com você. Se você está com problemas financeiros, está procurando emprego ou você tem emprego, mas odeia o lugar que você trabalha, ou não ganha o suficiente. Eu não sei o que está acontecendo com você. Mas olha, confie em Deus, porque vai valer a pena. Deus não frustra os seus filhos. Você deve confiar nele. Agora, como assim confiar? Bom, a gente vai ler isso aqui na Bíblia. Mas eu já vou dizer uma coisa bem séria para você que está sofrendo. Para você que está passando um monte de dificuldades e não sabe o que fazer, não tem mais esperança, está tudo escuro. Teu coração, se tivesse uma temperatura, seria gelado. Bom, preste atenção no que eu vou te dizer. Para você confiar em Deus, você precisa ouvir Deus. Porque Ele que vai te mostrar a saída desse labirinto que você está. Você já procurou a saída em todos os lugares e você nunca encontrou. Só Deus pode te guiar a saída desse labirinto. Você precisa ouvir Deus agora. Como que você vai ouvir Deus se você passa horas e horas e horas em redes sociais? Horas e horas assistindo dorama, assistindo documentários, assistindo séries, sei lá o quê. Sabe, a gente precisa entender que não dá para ficar em cima do muro. A gente passa dez maravilhosos minutos com Jesus por dia e depois? Não pode ser assim, não deve ser assim, não precisa ser assim. A gente precisa confiar porque vai valer a pena. Mas confiar no caminho que Ele vai mostrar. Como que você vai saber o caminho que Deus vai mostrar? Se você passa tão pouco tempo lendo a palavra, buscando Deus em oração. Sabe, quando a gente quer de fato alguma coisa, a gente paga o preço. Eu vejo esses estudantes aí que querem passar em medicina, em universidades públicas. Mas é doze, treze horas de estudo todo dia. Porque eles têm um objetivo. Um objetivo nobre. Mas não é um objetivo eterno. Quando a gente tem um objetivo eterno, a gente deveria dedicar muito mais do nosso tempo ao Espírito. Por quê? Porque Jesus, que é o teu Salvador, aquele que não mente, disse Se você buscar o meu reino em primeiro lugar, eu vou acrescentar todas as outras coisas para você. Isso é uma promessa de Cristo. Não é o Ivan que está falando. É uma promessa de Jesus para você. Não importa se você é católico, se você é protestante, evangélico, pentecostal, da Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, da Igreja Batista, da Renascer, da Maranata, da Videira. Sabe, não importa se você é carismático, se você não tem igreja, se você é espírita. É Jesus quem te orienta. Sabe, você se sente preso a alguma coisa? Se sente preso ao passado? Se sente preso com alguma pessoa, alguma circunstância? Pois é. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu amigo, você quer prosperar? Você quer afastar as doenças do teu lar? Você quer ter um casamento feliz? Você quer ver seus filhos como árvores plantadas junto a ribeiros de água que dá fruto no tempo certo? Você deseja isso? Então, conheça a verdade e ela libertará você. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Seja bem-vindo ao seu devocional da noite, à oração da noite. Fique comigo aqui até o final. Nós vamos ler a palavra de Deus, o versículo do dia. E eu quero orar por você. Orar pela sua casa, interceder pela sua vida, pela sua família, seus filhos. Pedir que Deus acalme o teu coração, te liberte da preocupação, da ansiedade. Então, se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Tem espaço aqui para qualquer pessoa falar. Nós vamos orar aqui uns pelos outros. Esse é um ministério que não fala de religião. É um ministério de oração, de intercessão e de reflexão da Bíblia, da sua palavra. A gente sempre tem uma palavra aqui, de manhã e à noite. Por isso, se você quer caminhar junto comigo, com devoções bíblicas, sem focar em doutrinas, em religião, você pode se inscrever aqui no canal. É de graça. Está aqui, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever. Quando você for fazer o seu comentário, você já se inscreva ali. Ative o sininho das notificações, a palavrinha todas. Se inscreva, participe. Venha. Nós estamos juntos aqui. Todas as vezes que eu entro aqui no YouTube, eu separo tempo para orar pelas pessoas que estão inscritas, pelos membros do canal, por aqueles que compartilham, pelos pedidos de oração. Como eu tenho certeza que muitos aqui também oram por esse ministério, que tem feito a diferença na vida de muita gente. Olha só. Vamos para o texto bíblico. Sempre que você chegar no Boa Noite Jesus ou no Bom Dia Jesus aqui no YouTube, o ideal é que você tenha a sua Bíblia. Porque daí cada versículo bíblico que a gente tratar aqui, você vai sublinhar, meditar, relembrar ele durante o dia. Tá bom? Olha só. Não sei se você conhece esses versos, porque eles são conhecidos. São assim, famosinhos. Olha só. Salmo 37, 4 e 5 e diz assim, Alegre-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Você precisa do mover de Deus na sua vida, alegre-se no Senhor, entregue o teu caminho a ele e o mais ele fará, ele agirá. Deus se moverá em teu favor quando você entregar o seu caminho ao Senhor, quando você se alegrar no Senhor. O dia em que você entender a necessidade de renovar a sua mente, para estar se submetendo à vontade de Deus, quando a sua alegria for o Senhor, quando você entregar sua vida a Jesus, aí você verá a mão de Deus. Você quer a mão de Deus na sua vida? Então entregue a sua vida agora a Jesus. Então, além do pedido de oração, aqui embaixo você vai escrever, Eu entrego minha vida a Jesus. Olha o poder espiritual disso aqui. Eu entrego minha vida a Jesus. Quer repetir comigo aqui? Eu entrego a minha vida a Jesus. Escreva aqui nos comentários. Declare isso. Eu já sou batizado, eu sou líder de igreja, eu pertenço à igreja, nasci na igreja. A gente precisa entregar nossa vida a Jesus todos os dias. Todos os dias. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, porque quando a gente entrega a nossa vida, o nosso caminho, a gente confia nele e o mais ele fará. Ele fará resplandecer o rosto dele sobre você. Ele dissipará todas as trevas da tua alma. Mas é ele quem faz. É ele. Então a gente confia nele. A gente entrega a nossa vida a ele. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso mantenedor. Ele é o príncipe da paz. É ele quem tira o pecado do mundo. Foi ele quem morreu no meu lugar. Então eu entrego minha vida a Jesus. Agora, tem que entregar de verdade. Entrega teu problema. Entrega tua angústia. Entrega tua ansiedade. Entrega o teu medo. Entrega tua insegurança. Só que eu estou falando para você entregar nas mãos mais poderosas do universo. Nas mãos mais abençoadoras do universo. Você entende? Eu não estou dizendo para você vir a mim. Que diferença faria você vir a mim? Eu não sei resolver seus problemas. Mas Deus sabe. Ele conhece o teu DNA. Ele conhece a tua história. Ele é teu pai. Ele te ama. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te esquecer. Ele não vai te deixar de lado. Ele nunca vai te desprezar ou te desvalorizar. Ele ama você. Então por que você não entrega teu caminho a ele? Entrega tua vida. Mas sabe, a gente tem um coração tão duro que nem escrever. Isso a gente escreve. A gente diz, ah, bobagem. Porque tudo é bobagem. Ah, eu digo assim, olha, a gente precisa aprender a decorar a Bíblia. Bobagem. A gente precisa aprender a declarar a Bíblia. porque Jesus usou a Bíblia para vencer o diabo no deserto da tentação. Outro diz, é verdade, mas deixa pra lá. Aí eu digo, escreva nos comentários. Porque além de você declarar, você deixa registrado para todo o universo e para todo mundo que vai ler aqui, que você está entregando sua vida a Jesus. E o outro diz assim, ah, depois eu faço. Ah, que bobagem. Isso aí não faz nenhuma diferença. Então, sabe, tudo é bobagem. Tudo é bobeira. Mas a pessoa passa horas, horas, passando a tela do celular para cima, dando risada e enviando coisa engraçada para os amigos. Mas na hora de evangelizar, não evangeliza. Na hora de declarar a palavra de Deus, é bobagem. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega a tua vida. Alegre-se no Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, eu digo, venha com a Bíblia. Quando você vier no Boa Noite Jesus, etc. A pessoa não vem. Eu digo, compartilhe, leve esperança para as outras pessoas. Não compartilha. Sabe, se eu fosse me comparar a um animal, sabe que animal que eu me compararia? A um mosquito. A um mosquito. Isso mesmo. Mosquito. Não sei se eu tenho card de mosquito. Mas sabe que mosquito é chato, né? Mosquito é pequeno e é chato. Incomoda. E sabe, o Boa Noite Jesus é para incomodar o teu espírito. Para ver se há um despertamento espiritual. Para você passar mais tempo lendo a Bíblia. Para o teu bem. Sabe, eu acordo, peço um novo coração, pego a minha Bíblia, medito, oro. Se você não ler a Bíblia, você acha que vai influenciar a minha vida? Diretamente não. Mas por que eu fico aqui que nem um papagaio repetindo? Estou cheio de bicho hoje, né? Mosquito, papagaio. É por você. É para o teu bem. Para a tua família. Para os teus filhos. Você dormir mais cedo e acordar mais cedo para meditar na Bíblia. Você compartilhar para que essa mensagem chegue a pessoas que o YouTube não mostra, que a minha influência não alcança. Para o bem dessa pessoa que eu nem sei quem é. Sabe, quando eu te oriento a orar, a aclamar, a buscar, eu estou procurando o teu bem. Mesmo que eu não te conheça, mas, sabe, você é minha irmã, meu irmão, porque eu e você temos o mesmo pai e a mesma mãe, Adão e Eva. Nós somos seres humanos. Pertencemos à mesma raça. Fomos criados à semelhança de Deus. Como que eu não vou me importar com você e com o teu bem-estar? Como que eu não vou orar e interceder por você? Agora, esse ministério, que não tem placa de igreja, é claro que eu vou convocar homens e mulheres de fé e de oração para lerem os comentários, orarem, intercederem, para se tornarem membros do canal, para entenderem que isso aqui não é um canal no YouTube. O canal no YouTube tem milhões. isso aqui é um lugar de paz, de acolhimento espiritual, de renovo espiritual, de esperança para desigrejados, para pessoas que estão longe de Jesus, para pessoas que estão na igreja, mas que ainda não conhecem Cristo. Então, querido, entrega teu caminho ao Senhor, entrega tua vida a Ele, e Ele vai agir em você e através de você. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. quero orar com você, mas antes eu quero te convidar, é uma oportunidade a você, de se tornar membro do canal e apoiar esse ministério. Do lado, aqui embaixo, onde tem para se inscrever, tem um botãozinho para você se tornar membro do canal. Se tornar membro do canal é uma forma de você apoiar esse ministério. E como gratidão, eu envio para você devocionais escritos que eu escrevo todos os dias às 9 horas da manhã. Uma parceria entre esse ministério, YouTube e você. Se você quiser saber mais como funciona, clique nesse botãozinho, seja membro, ou depois da oração eu vou colocar já um cardzinho aqui para você clicar, ele é rápido, mas explica todo o projeto. E você pode, eu tenho certeza apoiar esse ministério. Querido Deus, abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família. Eu te convido para juntos orarmos ao Senhor. Mundoso Pai, Criador dos céus e da terra, eu intercedo pela vida de cada pessoa que está aqui orando comigo. Que o Senhor visite cada lar, cada pessoa, cada indivíduo. Que haja luz na vida dessa pessoa. Jogue toda a tristeza fora, derrube todos os planos do inimigo contra essa família, contra esse lar. Pai, a Tua palavra tem poder para afastar demônios, para afastar pessoas perversas da nossa vida. Blinde a nossa casa, blinde a nossa mente, restaura as nossas emoções, expulsa a depressão de dentro de nós. Por favor, Senhor, visite-nos em nossas necessidades financeiras. multiplique, Senhor, os recursos que recebemos de Ti. Pai, expulsa toda obra maligna, toda doença, toda tristeza, toda vergonha. Que cada pessoa aqui possa descansar em Ti. Estamos entregando nossa vida ao Senhor Jesus, Teu Filho amado, a quem nós amamos. Pai, nós queremos lançar sobre Teu Filho toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, toda insegurança. Queremos apresentar nossos filhos ao Teu Filho, Cristo Jesus. Queremos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas. Queremos que o Senhor nos acompanhe, que os Teus santos anjos estejam ao nosso lado durante toda a noite. Pai, tenha uma bênção especial a cada pessoa que compartilha, uma bênção especial para cada membro do canal. Que o Teu Espírito esteja com cada uma dessas pessoas. Fica conosco, Senhor, na certeza de que o Senhor responderá cada pedido de oração escrito nos comentários em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, amém e amém. Querido, Deus abençoe você, sua vida, espero que tudo esteja bem e que fique ainda melhor. Aqui está o card para se tornar membro. Eu te encontro aqui no YouTube amanhã bem cedinho, 15 para as 6 da manhã, já está no ar o Bom Dia Jesus, que está imperdível. Um grande abraço e até lá. Tchau, boa noite. Tchau,